Fala aí rapaziada, tudo certo mano? Como é que vocês estão aí velho? Espero que todos estejam bem aí mano. E cara, o vídeo de hoje aqui mano, eu quero falar uma notícia de Fortnite aí, mais uma vez o ninja sendo tóxico, digamos assim. Vocês vão entender aí tudo o que aconteceu, já já eu explico no vídeo. Mas antes aqui, eu queria pedir que me seguissem no Instagram e no Twitter, tá aqui na descrição. Se quiser falar mais direto comigo, pode ser pelo Insta lá, só mandar mensagem que eu respondo. E também queria avisar que eu faço live cara, sim, primeiro link aqui da descrição, são as minhas lives. Eu faço live quase todo dia aí, então segue lá que quando eu tiver ao vivo você será notificado. Vamos lá, o que que rolou aqui guys? Eu vou ler o título da notícia pra vocês, olha. Sem saber que enfrentava o jogador da phase, ninja quase reporta Tfue por trapaça. Mano, ninja mais uma vez aí foi bem tóxico e acabou quebrando a cara. A notícia diz aqui que o streamer duvidou da habilidade do adversário, após ter seu esquadrão quase todo derrotado facilmente. Até então pelo misterioso oponente aí, né, no Battle Royale da Epic Games. O Fortnite no caso, o que aconteceu aí é que basicamente o Tfue aí, o suposto hacker, né, matou todo o squad do ninja. Que eram lá os jogadores boladões que jogam com ele, né. Boladões. Amo essa palavra. Que eram ali os seus amigos streamers e tal, que na maioria jogam bem pra caramba. E mano, pensa, do nada um cara chega aleatório e mata todo mundo. E a notícia continua. O streamer mais famoso da atualidade quase passou por uma saia justa. O ninja esteve perto de reportar o pro player Tfue por equivocada acusação de trapaça durante uma partida no Battle Royale. Mano, foi a mesma coisa da outra vez lá, tá ligado? Tipo, ele reportou o cara pro stream sniping, né, que é tipo, você ver aonde o streamer tá e ir lá matar ele e algo do tipo. E se eu não me engano, o cara foi até banido lá naquele acontecimento. E aqui, mano, já pensou se tipo, ele reporta? Porque assim, eu acredito que o ninja tenha um poder maior aí, né, digamos assim, dentro ali dos reportes. Tipo, se ele reportar alguém, a Epic Games deve ouvir melhor ele, digamos assim. Porque ele é famoso e tals, né. E já pensou se tipo, ele reporta o Tfue e a Epic Games banha o Tfue porque, tipo, cara, ia ser muito autofunk, mano. A notícia continua dizendo aqui que o ninja foi o único sobrevivente do seu esquadrão aí, né, a não ser massacrado pelo Tfue. Mano, o Tfue é deus. Cujo nome tava oculto ali pelo streamer mode, velho. Sim, aquele modo lá que você oculta teu nome e ninguém pode ver teu nome. E você também não vê o nome de ninguém, né, você só vê o nome da skin ali e tal. Isso também funciona aí pra evitar, né, aquele stream snipe que eu falei. Pra, tipo, as pessoas não quererem te matar pra se gabar, entendeu? Tem muito disso das pessoas irem atrás lá, fazer o stream snipe pra matar e depois falar, ah lá, eu que matei e tals. Com esse streamer mode aí não tem como ele fazer isso. Tipo, ninguém vai saber que foi ele que matou, então, whatever. Duvidando da impressionante habilidade do então desconhecido que estava jogando solo, o americano disse que acusaria o oponente nos canais oficiais da Epic por suposto uso de programas de trapaça. Eu vou te reportar, literalmente não errou nenhum tiro esse tempo todo, disse o ninja aí na live que ele tava fazendo. E, mano, depois disso aí, velho, o chat todo dele começou a falar que era o Tfue, todo mundo Tfue, Tfue, Tfue. E ele ficou, tipo, nossa, que ele era mesmo o Tfue, tá ligado? Tipo, impressionado assim. Claro, mano, eu acho que qualquer um aí acharia, tá ligado, que pode ser um hacker e tal. Pensa, você ali com seu squad boladão, tipo um ninja que joga pra caralho. Com seus outros amigos ali que devem jogar muito também. Do nada morre todo mundo pra um cara solo, solo squad, mano. Pensa, velho, what the fuck, velho. Tipo, tu nem espera que vai achar o Tfue na partida, tá ligado? Mas mesmo assim, mano, o ninja aí vem se envolvendo em várias polêmicas, assim, de toxicidade, digamos, né? Teve aquela vez que ele se envolveu lá numa atletinha com o Tfue, falando das skins dele e tal. Teve a outra vez que ele reportou o cara e, mano, teve até um comentário aqui em alguma dessas notícias que eu achei até bem engraçado. O cara comentou assim, o ninja parece aquelas crianças que é o dono da bola, não tem? E quando perde no jogo, leva a bola pra casa. Ah, mano, é muito isso, velho, é muito isso. Tipo, ele não sabe perder, tá ligado? Ele perde e fica boladinho, começa a reportar aos caras. E, mano, eu acho que é isso, velho. Não tem mais muito o que falar, só quis trazer essa notícia aí rapidinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se gostou. Pode deixar um dislike se não gostou aí pra eu saber o feedback. Comenta o que achou, mano. Se inscreva no canal pra mais vídeos como este. Eu acho que é só isso mesmo e falou!